A CIDADE NO BRASIL Mais perto que você imagina, dois braços há a solução Mais forte, verdadeiro e profundo ele pode mudar Um dia pra melhor e a tristeza pra longe levar O abraço é morada, é partida, é chegada É dizer de tudo sem falar nada O abraço é o encontro de dois corações Que se aquecem, se olhem e se dão a luz Quanto mais apertar um alívio dá O abraço é morada, é partida, é chegada É dizer de tudo sem falar nada O abraço é o encontro de dois corações Que se aquecem, se olhem e se dão a luz Quanto mais apertar um alívio dá Tem dias que o melhor remédio não acha atrás Que se aquecem, se olhem e se dão a luz Mais perto que você imagina, dois braços há a solução Mais forte, verdadeiro e profundo ele pode mudar Um dia pra melhor e a tristeza pra longe levar Um dia pra melhor e a tristeza pra longe levar Um abraço é morada, é partida, é chegada É dizer de tudo sem falar nada O abraço é o encontro de dois corações Que se aquecem, se olhem e se dão as mãos Quanto mais apertar um alívio dá O abraço é morada, é partida, é chegada O abraço é o encontro de dois corações Que se aquecem, se olhem e se dão as mãos Quanto mais apertado um alívio dá O abraço é o encontro de dois corações Obrigado.